Bom, muito bom dia, essa é a segunda palestra do dia do 16º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e eu tenho aqui o prazer de estar com a doutora Kathleen Souza Oliveira Machado, que falará sobre o tema experiência administrativa de aprovação da consolidação das normas sobre atenção especializada à saúde. Ela é mestra em saúde pública pela Fiocruz, especialista em gestão de políticas de alimentação pela Fiocruz, especialista em tecnologias educacionais pela PUC do Paraná, especialista em nutrição clínica e graduada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná e analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, atualmente lotada na coordenação geral de monitoramento de indicadores de serviços de saúde da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. É um prazer tê-la aqui, Kathleen, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos no dia da saúde do ciclo e é sempre muito importante ter a palavra de quem realmente está na ponta e atuando no dia a dia de um sistema que é o grande sistema de provimento da saúde, que efetivamente garante o direito à saúde da população brasileira. Então, fico muito feliz de tê-la no nosso ciclo e, sem mais delongas, a palavra é toda sua. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Já vou adiantar que pode ser que vocês ouçam alguns barulhos estranhos, mas eu estou aqui no Ministério e está tendo treinamento de tiro para o sete de setembro. Não se assustem, em casa ou um barulho de fundo meio estranho. Mas é um prazer estar aqui, uma alegria. E hoje eu vou falar com vocês essa experiência administrativa e vou fazer um percurso, talvez um pouco diferente. Primeiro eu vou dar um panorama de como está a administração pública no Brasil, qual é os desafios, os paradigmas que a administração pública vem trabalhando. E aí, para depois apresentar para vocês a realidade em que, especificamente, estou inserida institucionalmente, que é a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, e como que a gente tem percebido o movimento de consolidação, as dificuldades e as facilidades que a gente tem encontrado nesse processo, trazendo talvez algumas provocações aqui para vocês, que são no campo do direito, né? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar. E aí, a partir desse momento, eu não os vejo, mas no final eu tiro a tela de compartilhamento e poderemos conversar. Bom, primeiro a gente precisa ter em conta que, embora a gente tenha evoluído em termos de paradigmas na administração pública brasileira, hoje a gente convive com vários deles. Talvez na administração pública federal, a gente já encontre um pouco mais de profissionalização e menos de uma administração patrimonial, mas ao longo do tempo, né? A gente hoje vem e percebe que a gente convive com diversos paradigmas na administração pública, que nada mais é que a relação da sociedade, né? Com o patrimônio público. Então, se na administração patrimonial a gente não percebe tanta diferença entre o público, o privado, você não tem padrões, critérios para tomada de decisão, para práticas gerenciais, na administração burocrática você vai mudando um pouco essa racionalidade, né? E eu acho que aqui é uma chave importante, porque a gente vai discutir mais à frente, que você vai tendo uma racionalidade legal e gerencial maior, que vai se refletir no arcabouço que a gente tem hoje de atos normativos, né? Já a partir desse momento, nessa relação da sociedade com o público, na administração burocrática, você tem uma plena subordinação a normas e procedimentos. Então, você também tem uma tendência a querer normatizar tudo, colocar todos os procedimentos em normas, né? Para que você esteja subordinado, esteja muito claro considerando quais são os papéis desempenhados por todos os agentes, né? E aí, a administração, ela vem evoluindo e ali, então, como vocês viram no slide anterior, com volta da década de 90, a gente começa a pensar numa nova gestão pública, né? Uma gestão muito mais orientada por resultados e que esses os resultados realmente atendam os interesses dos cidadãos, né? E você começa a ter introdução de modelos, de instrumentos, de gestão, que vem do campo privado. Tem também, nesse período e nessa nova gestão pública, uma ideia de que o Estado tem que reduzir as suas funções para o mínimo, né? Entregar o mínimo, e aí você tem um movimento de descentralização de políticas, do fazer de políticas e de terceirizações também. E esse paradigma, ele é muito importante, a gente, hoje eu diria que ele é predominante na administração pública, principalmente a administração pública federal, Estados e grandes municípios, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele também se pauta, né? Num instrumentalismo normativo que vem da administração burocrática ainda. E por fim, que é muito recente e que a gente ainda tem poucos instrumentos, não tem uma evolução ainda considerável, é a governança pública. No entanto, embora não tenha em termos de políticas públicas como um todo, o Sistema Único de Saúde já trabalha muito com a ideia de governança pública, principalmente na implementação das redes de atenção à saúde, né? Qual é a ênfase na governança pública? É da intersetorialidade e transversalidade das ações públicas. Então, o reconhecimento de que o setor saúde sozinho não vai resolver todos os problemas. Há problemas concretos dos cidadãos brasileiros que somente a saúde não responde. Um exemplo é o saneamento básico. A ausência de saneamento básico impacta diretamente na saúde das crianças, na saúde da população que vive saneamento, mas ela sozinha não resolve. Ela depende de outros setores. De forma que você tenha a ideia, né? De que a saúde está presente em todas as políticas públicas. E aí você tem que estabelecer uma governança. Quais são as responsabilidades? Quais são os limites das políticas públicas? em um cenário de grandes incertezas, de grandes modificações da realidade brasileira. A manutenção da orientação de desempenho dos serviços públicos, ela permanece nesse paradigma de governança pública, né? Mas reconhecendo que há uma complexidade muito maior dos problemas públicos que têm que ser respondidos pelo Estado brasileiro. Então, eu trouxe aqui só um exemplo, que é um exemplo do governo australiano, né? De como eles concebem essa governança no setor público. Então, é uma governança em que você prima pela transparência, pela integridade. Você estava conversando aí sobre os leitos, né? O quanto que a LGPD está ajudando ou não. A lei de acesso à informação. Mas, de toda maneira, é um paradigma que está colocado. A gente buscar trabalhar cada vez mais com maior transparência, maior integridade. O Estado brasileiro tem trabalhado nesse sentido com diversas normas, né? Buscando cada vez mais implementar, né? No setor público, essas ideias, né? Não tem como se eu falo de transversalidade e não falar de uma colaboração efetiva entre todos os setores. E uma orientação para o desempenho. A orientação para o desempenho, o resultado, ela é uma premissa que continua muito forte e que tem orientado todas as abordagens de desenvolvimento de políticas públicas recentemente, né? No entanto, de novo, né? Esse paradigma, ele, por ser uma abordagem recente, ele ainda tem um ferramental muito incipiente, muito pouco consolidado, mas que na saúde eu acho que a gente tem uma vanguarda importante para compartilhar e refletir sobre isso, né? Bom, dando, dado esse paradigma, essa visão geral desses paradigmas, eu quero voltar um pouco nos paradigmas da nova gestão pública, porque eles estão muito presentes no sistema único de saúde e a gente precisa olhar para eles, olhar para os princípios do SUS e pensar como que as normas refletem isso, né? Principalmente no campo da implementação das políticas públicas e agora quando eu falo de impactos regulatórios dentro do sistema único de saúde. Então, um princípio inequívoco é o que eu tenho que ter claro qual é o meu público. Mas eu diria que é mais do que só o foco no público, é quando eu vou definir qual é a minha política pública que eu realmente foco no cidadão. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito comum quando a gente vai discutir formulação de políticas públicas que às vezes a gente coloca o foco nos problemas da administração pública e não no cidadão. Exemplo, quando eu digo assim, olha, eu tenho uma inequidade na oferta de serviços de saúde. A inequidade da oferta de serviços públicos de saúde é um problema do Estado brasileiro, que não conseguiu ofertar serviços públicos, não é o problema do cidadão concreto. O dia a dia dele, ele se reflete, mas ele é uma causa de um problema que se reflete no cidadão de outra maneira. Então, essa definição de como eu defino o problema da política pública e onde eu ponho a lupa, ela também vai definir como eu penso a implementação dessas políticas públicas. Bom, a orientação para resultados é outro princípio. Então, sempre buscando uma atenção ao que tem de singular e à complexidade de situações concretas. A pandemia foi um grande exemplo disso, se você fizer uma comparação no mundo, cada país, cada estado brasileiro, cada município tinha uma complexidade, uma singularidade em relação a como responder, mas todos orientados para um resultado. E também para você poder alinhar recursos com recursos cada vez mais escassos ou mais restritos, é necessário você ter realmente muita clareza de onde você quer chegar para pensar em políticas que sejam ao mesmo tempo universais, mas elas sejam redistributivas e que elas possam realmente mitigar, se não mitigar o problema, pelo menos diminuir e reduzir. Então, essa é a ideia deste princípio. A flexibilidade administrativa, que eu acho que é um dos campos, onde a administração pública hoje precisa avançar um pouquinho mais. Às vezes a gente demora muito para implementar soluções, nesse sentido, se vocês buscarem, hoje tem o campo experimental dentro da administração pública brasileira muito interessante, que tem buscado estimular o empreendedorismo governamental, que são as startups governamentais, por exemplo, e uma proximidade de ação gerencial, e também se inspirando nos modelos privados, para dar essa flexibilidade e dinamismo. A valorização e o comprometimento profissional, que está muito relacionado com a gestão, e nesse campo acho que a administração pública federal já avançou bastante, em termos tanto de reforçar o espírito público como métodos de gestão mais modernos, e também orientados por resultado, por desempenho. E o controle social, que no SUS a gente nem usa tanto o termo controle social, a gente fala de participação social, da participação social desde o planejamento da política pública até mesmo a prestação de contas. O SUS foi construído com base nessa participação social. Então, aqui é só uma tradução disso que eu conversei com vocês, de uma forma, um diagrama mais bonitinho. E quais são as contribuições mesmo dessa orientação por resultados, dessa gestão para resultados? É que, de uma forma ou de outra, a gente consegue ter mais clareza o uso de diversos instrumentos, de qual é o compromisso que está sendo assumido pelo Estado brasileiro, quais são os resultados que ele quer entregar, e no meio disso eu vou ter os meios, a forma como eu vou implementar isso. Então, esse aqui é um diagrama, um diagrama básico que representa essa orientação para resultados. E essa orientação para resultados, ela representou uma mudança muito radical nos modelos da administração pública, na forma de fazer a política pública, e de você abordar a dinâmica e o funcionamento das organizações. Os meios, eles continuam importantes, toda a parte regulatória, principalmente, ela vai estar olhando para essa eficiência, para essa orientação dos meios. Mas eu também vou estar não só preocupada com os meios, mas como esses bens, como esses serviços públicos estão chegando na população. Então, a efetivação desse princípio da eficiência, desses meios, que são os insumos, o que eu preciso para fazer aquela ação? Aquelas ações vão gerar que produtos, e aqueles produtos devem gerar resultados que transformem a realidade, ela passa por três estágios, quando eu olho para essa eficiência. O primeiro estágio é o planejamento. Então, eu preciso ter planos de ação, eu preciso definir orçamentos, eu preciso definir prioridades. E dentro do sistema de saúde, que se faça isso com participação da população, possa promover audiências, possa promover consultas públicas. Depois, a gente tem um estágio que é da execução, que é a implementação efetiva, são as medidas concretas, para eu chegar naquele resultado que eu delimitei. E, por fim, o controle. O controle é não só dos órgãos controladores, e não só o controle da legalidade formal, estabelecida, no momento que eu formulei aquela política pública, mas eu tenho que levar todos os demais princípios e ao alcance dos resultados que eu estou esperando para pensar esse controle e fazer esse controle. E aí, chama a atenção, porque agora, principalmente a administração pública direta, o poder executivo, todos os ministérios têm que fundamentar as suas decisões regulatórias, a partir do decreto 10.411 de 2020, que são as análises de impacto regulatório. E os fundamentos da análise de impacto regulatório, elas relacionam principalmente a esse princípio da eficiência, do pluralismo, da legitimidade democrática. Então, eles passam por esses três estágios. Bom, e o que tudo isso, todo esse acabou, essa evolução da administração pública, o que tudo isso tem a ver com as características legislativas? Tem a ver que, e a gente se depara com isso cotidianamente, que a gente tem uma subdivisão do conhecimento tão grande que isso vai se multiplicando. Então, eu tenho, assim, diferentes fontes normativas, com diferentes personalidades, com diferentes subjetivos, e na hora que eu quero fazer controle, monitoramento, avaliar, se eu entreguei o resultado, é complexo. É bastante complexo. Então, você tem uma inflação legislativa ou regulatória, e no SUS a gente vive muito isso, que é o conflito entre segurança jurídica e eficiência. Então, até que ponto eu preciso fazer uma norma e ter uma portaria para implementar um manual técnico? É um manual técnico. Mas a gente tem portarias que é para implementar um manual técnico. É porque fica esse conflito entre eficiência, segurança jurídica, e aí você pesa, talvez, mais pela segurança jurídica, e aí tasca uma portaria lá. Vamos escrever uma portaria porque vai garantir aqui, né? Então, você vai tendo no SUS, principalmente, quando você olha para as portarias das secretarias, né? e algumas portarias de GMM com características cada vez mais finalísticas e instrumentais. Então, você vai substituindo as normas mais gerais, mais abstratas, que dão diretrizes e deixam... E a gente vive no... O nosso Estado é um Estado federativo, então, se você... Os entes subnacionais, eles têm autonomia. Só que eu vou cada vez mais dizendo como. Eu vou cada vez mais instrumentalizando a norma, né? Então, acho que é um ponto interessante de refletirmos, né? O quanto que esses paradigmas, eles vão impactar... A forma como a gente se relaciona com o poder público vai impactando também nesse fazer que os legislativos. E aí... Aqui, eu queria trazer uma ideia para vocês. Bom, quando eu estou pensando em uma política pública, tem todo um ciclo de políticas públicas. Se eu estou trabalhando e pensando em dar resultados à população, eu primeiro penso nesse problema. Qual é o problema? Qual é o problema do cidadão brasileiro que eu quero resolver? E eu posso ter um universo de problemas. Nem todos eles vão entrar na agenda governamental. nem todas elas vão entrar na agenda desses órgãos. Então, por quê? Porque existe interesse, né? Existem movimentos dos setores das sociedades que dão maior força ou menor força para determinados temas que serão incluídos na agenda pública e isso faz parte do processo democrático. Bom, uma vez que está na agenda, que o governo está pronto para tomar uma decisão sobre isso, ele vai buscar essas alternativas, vai buscar essas soluções. E aí ele decide. Quando ele decide, ele traduz essas soluções numa norma. Normalmente. Então, eu quero resolver o problema de fila de espera, que vocês estavam discutindo aí de leitos, de fila de espera. Provavelmente, vai se buscar diversas soluções, vão ser feitas análises dessas soluções, mas ela vai ser traduzida num texto normativo. que ele terá que ser compreendido por todos os atores que estão envolvidos nesse processo, desde o afetado, desde o cidadão que é afetado por essa norma, como o executivo, quem elaborou, como o juiz, que depois vai ler essa norma e tem que interpretar essa norma. Bom, e uma vez decidido, que está lá publicado, eu planejo essa execução e começo a implementar a política pública. toda a política pública tem um tempo de maturação. Não é eu escrever a norma e acontece, né? Seria muito interessante e o Estado brasileiro vem trabalhando nisso de conseguir, pelo menos, estimar o tempo que eu preciso para que aquela política pública se efetive, que eu comece a ver modificações na realidade, que eu possa voltar nela e avaliar. E aí, esse ciclo, ele se repete, né? Então, a previsão normativa, ela traz em resumo o marco geral dessa ação política e desse ciclo de políticas públicas, né? Então, ela deveria explicitar qual é o objetivo das políticas públicas. E eu já estou usando o verbo deveria e eu vou mostrar mais à frente para vocês. Nós temos várias políticas, programas, intervenções de saúde no SUS que não declaram seus objetivos. E como é que eu sei que realidade ela quer mudar se o objetivo dela não está declarado na norma. E, claro, discriminar as tarefas, as competências, as formas de participação, né? E eu sei que, às vezes, é muito difícil perceber como fazendo parte do outro, né? A gente tem, às vezes, acha que são momentos específicos. Eu primeiro desenho a política pública, escolho quais são as alternativas e depois eu vou escrever a norma, né? Principalmente entre a parte de decisão ali da política e a implementação. Só que essa remuneração, ela é permanente, ela é intensa. E, a meu ver, né? O decreto 10.411, ele reforça essa dependência, né? da formulação do ato normativo e da formulação da política pública como muito próximos. Tanto porque ela começa o que você, ela diz, né? Olha, se você for revisar alguma norma, você deverá fazer uma análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório não é nada mais do que eu voltar para o meu ciclo de políticas e repensar meu ciclo de políticas, fazer uma avaliação entre aquilo que não está adequado ou que precisa ser aprimorado, né? Então, como eu falava, então, há sim, né? Essa aproximação do ato normativo com a política pública e mais do que isso, eu acho que a análise de impacto regulatório que foi introducida agora, E da POR, para o Poder Executivo como um todo, ele também coloca algumas sobreposições no fazer, né? Entre a elaboração da política e a elaboração da norma. Então, assim, no momento que eu estou elaborando, pensando nas alternativas regulatórias e descrevendo isso e dando tradução de uma norma. Mas, mais do que esse, porque eu acho que esse ainda a gente consegue ter mais clareza é a diferença entre a avaliação legislativa, a avaliação da norma e a avaliação da política e do programa, que ficou confusa. Então, é necessário ter um certo cuidado, né? Para não se estabelecer como obrigatória e necessária a exigência de leis específicas em sentido descrita para cada política pública. não vejo como necessário, né? O ato normativo, ele é uma possibilidade, mas ele não é exclusivo. O decreto deixa isso meio entreaberto, né? Ele não deixa claro de que o Estado pode regular sem ser por isso um ato normativo. Então, é algo para a gente pensar e refletir aí para o futuro. Bom, então, tudo isso, né? É um contexto de onde nós estamos aqui na Secretaria de Atenção Especializada Saúde. E aí, com um recorte muito específico que a gente só cuida, viu, professor? A gente só cuida de 45 políticas, programas e intervenções de saúde. Eu não vou falar para vocês todas as 45. Eu trouxe aqui só as principais. Então, Sistema Nacional de Transplantes, toda a gestão, organização dos serviços de saúde. E ele, o Sistema Nacional de Transplantes é essencialmente federal. São 6.357 transplantes de órgãos, córneas e medulas ósseas, né? Só nesse, até junho de 2022 que foram feitos. A rede hospitalar que atende hoje o SUS são 5.303 hospitais que atendem o SUS, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, tá? Tem toda a atenção do miliciliar que são realizadas por equipes de multiprofissionais que atendem pessoas com necessidades muito específicas no domicílio, né? Então, quase 400 mil atendimentos, 720 lutas, então, as unidades de pronto-atendimento também, então, sobre a gestão da secretaria, o ISAMUS, serviços de emergência, a Força Nacional do SUS, que é para atender emergências, situações de catástrofes, então, é mobilizado todo um corpo de voluntários, normalmente profissionais de saúde, voluntários, bombeiros, né? voluntários que atendem nessas situações. As centrais de regulação, que vocês falavam um pouquinho aí, antes, na palestra anterior, os serviços de doação de sangue, e como são muitas políticas, muitos programas, e a gente também tem o envio de muitas propostas de emendas parlamentares, a gente tem um sistema, que é um sistema de análise de projetos, que é o SAIPS, está pouquinho aí, 138 até 26 e 27, que é o período eleitoral que impacta, né? Na apresentação de propostas e análise de propostas. Nesse momento, a gente fica um pouco mais recinto, mas, em geral, são números um pouco maiores. Então, esse é o nosso contexto institucional, essas são as nossas principais políticas e programas, mas, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a querer entender quanto que era disso, a gente foi para as portarias a gente olhou para as portarias ministeriais, fez um inventário do ministério. Nesse inventário do ministério, ele tem 68 políticas e 88 programas. Ou seja, para cada uma dessas políticas, quando é política, tem pelo menos uma portaria para ela. E se cada política tiver, tem pelo menos um programa, já são 68, mas tem mais programas, cada um desses programas vai ter uma, duas, três ou mais portarias. Em maio de 2019, a secretaria, que era a antiga Secretaria de Atenção da Saúde, foi desmembrada, então, aí a gente ficou com um recorte menor de políticas e de programas para olhar e pensar nesse processo de simplificação normativa e de consolidação. Então, aqui, um processo que o professor Mas conhece bem, não cheguei a participar diretamente, mas foi a consolidação das portarias ministeriais, elas foram consolidadas em seis portarias, na época, foi mais de 20 mil revogadas, e o que foi consolidado foram 700 normas válidas para o SUS, mais ou menos. ela tem essa lógica de organização por direitos e deveres, por políticas nacionais, rede dos sistemas e subsistemas, ações e serviços de saúde, financiamento e transferência dos recursos federais. Na SAIS, não foi muito diferente, em termos numéricos é menos, porque a gente tem muitas portarias que são de efeitos concretos, então, elas não são consolidadas, mas, de todo modo, a gente ficou com uma portaria de consolidação bem expressiva, talvez a maior do ministério, são 432 antigos, divididos em quatro títulos e alguns bem extensos. Isso é o que foi consolidado, sem mencionar o que nós revogamos, e aí, nesse momento, a gente teve que analisar todas as portarias que foram revogadas e ficamos aí com 33 portarias ainda revogadas parcialmente. Então, é um conjunto muito grande de normas, de dispositivos, e como é que você lida com tudo isso, mas antes de falar como lidar com tudo isso, o que tudo isso representa, só queria complementar com uma ideia, ou esse grande quantitativo de normas, indicam a complexidade que influencia a sessão das políticas no cotidiano dos serviços dos municípios e que são municípios muito dísperes, eu posso comparar um município de grande capital com um município que tem 2 mil anos, ou ele também está demonstrando uma fragilidade das normas instituídas, garantir que se desenvolva todo o ciclo da política pública, ou ele está indicando uma relação de tutela muito grande do ente federal com os entes subnacionais, principalmente os entes municipais, na condução da política de saúde. Ou é tudo isso, são hipóteses, reflexões minhas que eu levantei aqui para a gente conversar. Bom, os objetivos de consolidar me parece que teve alguns eixos, um deles foi facilitar a busca do conteúdo, não é uma típica, quer dizer, eu tenho tudo ali, o que é o SUS, com essas vargas do SUS, tenho lá seis portarias consolidadas, organizadas por ter eixos temáticos, úteis, fáceis de reconhecer, e que com isso a gente conseguiria trazer maior transparência pública, inclusive sobre as normas. Eu não fico na dúvida, será que está aqui? não deveria ficar na dúvida, está aqui nas normas ou não? Acho que esses foram os objetivos, e eu vou dialogar um pouquinho com cada um desses objetivos e trazer hoje o que a gente enfrenta em relação a isso. Bom, em relação a facilitar a busca pelo conteúdo normativo, a gente vive um momento que é o Osíris despedaçado. Quem conhece, vocês todos conhecem o mito, né, o egípcio, mas há um momento que Sete, que é o irmão de Osíris, ele despedaça por inveja, e aí depois Isis recolhe todas as partes do corpo para unificar o Osíris. Mas hoje a busca pelo conteúdo normativo é Osíris despedaçado. Cada parte está num lugar para quem formula política pública. Então, se eu quero saber sobre as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde, eu preciso olhar em três portarias de consolidação. Se eu quero saber, vou pegar aqui outro exemplo, sobre a rede Segonha, eu tenho que ler sobre a rede Segonha em quarto portaria de consolidação, que é a dois, a três, a cinco, a seis. sobre o CINES é praticamente todas, sobre o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, só a portaria número quatro que não trata do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Se eu quero falar sobre transplantes, eu tenho que buscar em três portarias de consolidação. O que isso representa na prática? Representa na prática que quando eu cheguei aqui no Ministério em 2019, esse processo de consolidação já tinha ocorrido. O corpo técnico trabalha com as normativas de origem, não trabalha com as portarias de consolidação quando eles querem repensar a política pública. Porque estava muito fragmentado e elas são muito grandes. Então, ela faz o quê? Ela pega a portaria de origem e aí ela vai repensar o seu fazer, do ciclo de políticas públicas, o seu fazer normativo. Então, a burocracia interna não usa as portarias consolidadas na hora de repensar suas políticas, na hora de publicar sim, aí eu escrevo e aí depois eu direciono para onde. Mas na hora de eu olhar para um todo da minha política pública, porque ela está respondendo aquele problema de transplante, ela vai usar as portarias jurídicas. Tem representado também, isso está na fala de alguns dos gestores mais antigos aqui do Ministério, que o próprio Poder Judiciário não encontra toda a informação sobre aquele tema, ele tem dificuldade. E muitas vezes busca o Poder Executivo para ter essa informação e saber onde encontrar aquela informação que está dispersa. Pode usar de vários canais de comunicação, de consulta, inclusive a lei de acesso à informação. Então, isso resulta em uma sobrecarga inclusive nos canais de demanda de pedido de informação, porque o cidadão não tem encontrado facilmente essa informação. E, para facilitar, nós criamos dois, nós publicamos dois instrumentos aqui na Secretaria para ajudar. Um instrumento que é esse inventário, esses números que eu trouxe de quantas políticas, quantos programas estão nesse inventário de políticas e programas. e aí ele vai dizendo por temas de uma forma muito simples, onde que se encontra cada uma dessas políticas e programas. E, recentemente, a gente publicou um catálogo, é um catálogo de políticas e programas da Secretaria, com subsídios para o monitoramento e avaliação. Mas, nesse catálogo, a gente não se restringe à legislação de portarias ministeriais e portarias da Secretaria. A gente inclui também os decretos, inclui as leis, leis, decretos e resumuções da Anvisa também. Então, quando eu penso na política nacional de sangue, por exemplo, há muito cabouço normático que vem da Anvisa. Então, esse catálogo ele busca por esses temas. a gente optou por organizar políticas e programas que estavam publicados na GM, trazer todos esses normativos que estão vinculados aos temas. Porque, realmente, há muito uma dispersão. Talvez, uma discussão futura de termos um código sanitário possa ajudar melhor a resolver essas questões. Mas, ainda não é a realidade. bom, e a organização dos eixos temáticos acho que tem um pouco a ver com o que eu falava. Então, assim, claro que é um trabalho érbido você pensar que você tem que consolidar 700 portarias. Como é que você organiza isso sem reproduzir uma lógica de, ah, então, como se eu estivesse reproduzindo a mesma lógica organizacional. Então, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. mas ela não, ela ainda não consegue, ou porque não foi criada a cultura institucional, né, ou porque realmente a gente precisa pensar em como que eu meço essa utilidade, de como que eu espero encontrar informação de forma que eu consiga, ao olhar esse arcadouço normativo e ter uma ideia clara de toda, de como que os atos normativos traduzem a implementação daquela política pública que é um problema do cidadão. Então, eu acho que é um pouco isso, né, como dialoga com o ciclo de políticas, como dialoga com a atividade regulatória do Estado e a própria organização administrativa que é de quem faz mais uso, né, então eu não tenho respostas aqui, só trouxe algumas perguntas para assustar um debate, né, Boa? E a transparência pública, acho que aqui não tem muito o que comentar, né, lembrar que a linguagem jurídica, ela se destina a toda a sociedade, não é um ponto exclusivo de profissionais de saúde que trabalham no Ministério da Saúde, nas secretarias de Saúde, né, mas qualquer cidadão para poder exercer plenamente a sua cidadania tem que compreender, né, e eu penso que não só a linguagem, mas a organização, né, como ele encontra a informação em tantos normativos, ainda que a gente já tenha conseguido consolidá-los, a gente ainda tem desafios nessa consolidação. E para já ir concluindo, né, isso nos colocou e todo esse trabalho, não só o de o de consolidação, mas esse trabalho de conhecer quantas políticas, quantos programas, né, que tem sobre a gestão da secretaria, nos mostrou um desafio da fragmentação, que ela vem dessa dinâmica, né, do Estado burocrático e da instrumentalização das normas, então, para cada tema eu crio uma norma, para cada tema problema de política pública, eu crio uma norma, que é o desafio da fragmentação, que aí cada norma, cada problema vai estar expresso numa norma, vai estar expresso com uma racionalidade, e eu começo a ter problemas de coordenação e de consistência no ciclo de políticas públicas, e daqui a pouco eu tenho normas que elas não estão se reforçando, é o contrário, né, elas não estão promovendo uma sinergia para o alcance de objetivos, e o objetivo final do sistema único de saúde é entregar saúde para a população brasileira, só que eu posso não ter essa promoção de reforço mútuo a partir do momento que eu fragmento tanto, que eu não enxergo, né, isso não tem uma racionalidade. Então, em função disso, nós começamos a, ano passado, a desenvolver, aqui na secretaria, tem um grupo de trabalho que está fazendo uma análise ex-ante, então, assim, uma análise anterior à proposição de uma política nacional de atenção especializada, porque nós temos uma política nacional de atenção básica, nós temos uma política nacional de vigilância em saúde, mas não temos atenção especializada. Então, nós estamos fazendo essa análise com esse objetivo, né, de observar se ela está bem definida, se está estruturada e organizada em programas que realmente respondam ao desejo da população que a população requer, que respondam aos seus problemas, né, mas organizada de uma forma, estruturada de uma forma não tão fragmentada e atendendo aos seus públicos prioritários e com as concepções da saúde pública, né, de transparência, de estarem socialmente pactuadas, legitimadas e consistentes. E aí, o que que acontece? a gente pensou em quatro grandes fases dessa análise de ex-ante, a gente já cumpriu essa primeira, a gente já respondeu a essa, estamos indo para a tripartite para pactuar, digamos assim, o esqueleto da política, depois a gente vai descrever como são os programas e em um dado momento nós vamos ter que analisar todos os instrumentos, que são os pactos, os estímulos financeiros, a comunicação e os normativos. E aqui, as consolidações, tanto GM como as consolidações da SAIS ajudam muito a essa análise, porque o trabalho já está feito, um trabalho de consolidação já realizado, mas, ao mesmo tempo, dado o tamanho que é, é um desafio. Quando eu for reescrever ou escrever uma política, então, a gente sabe que aqui vai ter um trabalho árduo de olhar para todo esse conjunto, esse acaboço de dispositivos e como que vai, eles poderão melhor traduzir essa política nacional de atenção especializada à saúde. E aí, com isso, no final, a gente deve estabelecer os ciclos de monitoramento, os ciclos de avaliação, que também deverão estar traduzidos nos atos normativos a serem implementados. Bom, e com isso eu encerro aqui a nossa experiência com a consolidação e fico à disposição para perguntas. Muitíssimo obrigado, Kathleen. talvez as pessoas, uma parte do público não não consiga visualizar o tamanho do problema exatamente por não estar vivenciando o setor de saúde em especial a Secretaria de Atenção especializada em saúde e a saúde. a sua exposição mostra como que o processo de pensamento da Secretaria se opera e como que a Secretaria caminha num determinado sentido para tentar dar ordem a esse caos normativo que foi só parcialmente resolvido pela consolidação no sentido de mais de revelar os problemas que existem na normatização do que resolvê-los, porque isso evidentemente depende de um posicionamento da área técnica do Ministério etc. Então, eu fico muito feliz que nós possamos discutir esse assunto aqui no ciclo de palestras porque principalmente para quem é da área do direito fica parecendo que a função do jurista é simplesmente ver a norma pronta e implementá-la e há uma função muito importante que é dessa organização normativa servir como pauta para também organização institucional e o que você demonstrou bem na sua exposição foi que essa pauta ajuda a movimentar a estrutura institucional no sentido de tentar resolver essas questões eu lembro aos presentes que a consolidação da SAIS foi publicada recentemente certamente é a mais volumosa das consolidações talvez não permaneça assim por muito tempo só porque tem uma consolidação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que está para sair no ministério e por uma questão de número de protocolos diretrizes tecnologias acaba que essa pode ser que seja tenha equivalência não acredito que seja mais volumosa do que a da SAIS então isso mostra qual o desafio que nós temos hoje no Brasil trata-se de um sistema complexo o sistema de saúde administra um orçamento importante no estado brasileiro e a proteção do direito provavelmente o mais fundamental de todos que é o direito à saúde e nós temos uma dificuldade enorme até de sabermos estruturar essas normas que regem esse sistema fundamental de proteção do direito à saúde na palestra anterior ficou claro que o judiciário em alguns pontos ele pode desestruturar o sistema o planejamento da saúde exatamente pelo desconhecimento de como que se operam as opções normativamente estabilizadas dentro do sistema único de saúde e essa opacidade que acontece de uma normatização muito vasta contribui para essa dificuldade do judiciário eu tinha uma impressão enquanto nós abrimos espaço para quem desejar levantar a mão para perguntas eu tinha a impressão de que o ministério pelo menos as áreas técnicas desejavam inserir tudo em normas porque realmente a quantidade de diplomas normativos que são emitidos é assustador mas isso é natural de uma estrutura de administração desse porte eu também não acho que seja esse o principal problema talvez o principal problema seja exatamente a pauta normativa não estar tão não ter sido estabilizada só de 2017 para cá em nível de gabinete ministerial e de pouco tempo para cá em outras secretarias e também desses processos internos decisórios estarem mais recentemente seguindo uma pauta mais uniforme mas isso é muito bom ver que a administração pública brasileira ela tem evoluído nessa estrutura de administrar a forma de produção das normas e ter um pouco mais de racionalidade nessa nessa produção acho que o trabalho que a SAE está fazendo hoje ele é provavelmente mais importante no âmbito do SUS por se tratar de rever essas políticas de saúde e tentar equacionar uma uma lógica comum que realmente interfira influencia nas demais estruturas de outras das repercussões que essas políticas têm porque uma política de saúde repercute na rede de saúde no sistema de saúde nas ações programas de saúde nas ações serviços de saúde nos programas de saúde nas formas de financiamento e quando se faz uma análise mais apurada da forma como o sistema único de saúde hoje ele é estruturado ele é estruturado muito numa modelagem de comando e controle tradicional em que tem suas dificuldades históricas de ser implementada e realmente mudar comportamento dos regulados então a sensação que se tem é que a estrutura regulatória ela se compadece dessa 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 visão de mundo de que basta se ordenar uma conduta e controlar os se cumpriram aquilo que foi ordenado né nem tanto resultado independentemente de sair ou não o resultado que se espera que é o que deveria ser a prioridade da administração pública se pudesse nos passar um pouco a sua eu sei que é um trabalho em realização né que está sendo votado mas em outra conversa que nós tivemos há algum tempo atrás me falava de como que estavam estruturando né as revendo a estruturação de certas políticas se pudesse pontuar uma delas e mostrar como que esse trabalho tem se se implementado na secretaria seria muito importante para nós é nesse trabalho de olhar né para esse arcabouço todo de políticas programas que obviamente se refletem nas normas a gente começou a se perguntar mas isso é uma política pública olha assim política nacional de oftalmologia política nacional de traumatologia política aí vai né todas as especialidades médicas quase uma política nacional a gente começou primeiro a se perguntar isso é política onde está definido né não existe como as vezes na área de direito vocês tem as metanormas né que diz como uma norma tem que ser feita a gente não tem isso como você faz uma política quais são os elementos necessários que você diz isso é uma política isso é um programa isso é um serviço público de saúde isso é rede né de saúde então o primeiro grande esforço foi trazer essas definições conceituais e consensuá-las né então nós criamos um referencial teórico dentro do grupo de trabalho e que depois se estendeu para o ministério o ministério tem agora um glossário de monitoramento e avaliação que também traz essas definições do que que seja política o que que é programa o que que é serviço de saúde o que que é sistema e subsistema o que que é linha de cuidado e a partir dessas definições nós voltamos para todas e acabou e fomos nos perguntando isso aqui é o que não oftalmologia é linha de cuidado né traumatologia é linha de cuidado é atenção a pessoa portadora com deficiência é linha de cuidado né política é uma é a política nacional de atenção especializada e eu tenho que ter programas eu tenho que dizer como o estado brasileiro se programa para entregar essa atenção à saúde especializada né e aí é tá em debate mas ele tá caminhando para dois grandes programas né um programa que promova o acesso então aí vão estar todas as questões relacionadas a acesso e um programa que promova a assistência integral à saúde né porque uma pessoa que é que ela tenha por exemplo uma doença rara qualquer ela também tem outras necessidades de saúde não é só aquela doença né neurológica né que ela possa ter então a a ideia é que você olha a pessoa na sua integralidade não nas suas partes né e aí você promova essa assistência contínua daquilo que ela necessitar naquele período de vida de uma atenção especializada terminou ela volta para a atenção primária né então assim é uma rede com complexa de oferta de serviços né então a ideia tem sido essa a gente primeiro fez isso criar esse referencial teórico e depois reclassificar todas essas todas essas iniciativas digamos assim né de políticas públicas quatro senso buscando reclassificá-las então agora nesse momento a gente deve buscar uma discussão tripartite com canais e conazenas para isso para ter esse consenso para daí a gente desenhar os programas aí a gente vai fazer um desenho de políticas públicas mesmo com esses programas e o que já tem será reformulado nesse sentido né ele entra no outro olhar mas certamente muito se for pensado aí né em termos de normas ou outra coisa deve se modificar ou teria que ser reestabelecido né não tem urgência emergência por exemplo né que a gente já conversou né é muito disperso você praticamente não tem um arcabouço legal muito claro em relação então isso deve vir para análise e a gente deve estudar já a partir desse novo desenho perfeito perfeito obrigado eu lembro que quando da da consolidação lá em 2016 para 2017 uma das grandes dificuldades era exatamente saber o que diferenciava uma política de uma rede de um sistema de um e é claro que nesse momento como a consolidação não era não tinha a função de inovar tinha-se que se seguir aquilo que já havia sido estabilizado nas instituições segundo as opções tomadas pelo próprio ministério e sem essa pauta que o próprio ministério não havia ainda estabilizado né então por isso que eu acho que essa essa contribuição da SAIS é fundamental para dar ordem a essa a conformação do próprio sistema de saúde né da substância regular e passível de ser compreendida pela pela sociedade em geral né eu acho que é fundamental isso né porque você vê claramente né como a consolidação não tem a iniciativa de inovar né não pode trazer mas ela ela deixa tão evidente né fica tão evidente esse espaço né de não discussão do que sejam né e não tem eu acho que agora é o momento né então assim eu vou dizer há um espaço dentro do ministério que é aqui na secretaria e isso realmente se decidiu né enfrentar né então agora vamos enfrentar e vamos propor não é todo o ministério é um pedaço dele mas que serve de inspiração também para os demais que você não pode ser o ideal seria que essas definições viessem na portaria número um né já para que pudesse estruturar as políticas etc sempre a pessoa podendo ler né o que significam né é exato a doutora Inês Gardelha que é uma médica que muitos anos de ministério ela diz assim a política para ela é só uma que é a política nacional de saúde como a gente não tem né realmente essas definições parâmetros então você abre possibilidades N né de como olhar essa realidade mas de todo modo buscar uma racionalidade é necessário porque essa fragmentação realmente não não tem trazido bons resultados né tá certo obrigadíssimo Kathleen tem pessoas querendo perguntar eu vou passar a palavra e você vai se puder responder um par de perguntas eu agradeço a primeira pergunta é do Eduardo Galotti você pode fazer a pergunta Eduardo bom dia palestrante ao professor eu agradeço primeiramente pela brilhante palestra e eu queria perguntar por um dos tópicos iniciais sobre a aproximação do ato normativo com a política pública eu queria saber se há algum dado que demonstre uma maior efetividade da política pública que está atrelado a ato normativo específico ou se não há essa relação entre a efetividade da política pública e a lei específica eu desconheço trabalhos assim né que possa trazer um dado o que eu acho que ainda é difícil né talvez o decreto 10.411 ele vem um pouco nesse sentido né porque ele diz assim olha você tem que fazer avaliação do seu resultado regulatório antes a gente falava assim olha eu tenho que fazer avaliação da política pública então por isso que eu digo que há uma sobreposição né que é avaliar uma política pública de forma exposta depois que eu implemento ela e aí eu vou olhar a efetividade e o impacto dela e o que é eu olhar o impacto da norma eu não sou muito estudiosa em relação à avaliação normativa né mas me parece que tem um sombreamento mas tem questões que são diferentes né e toda toda norma ela está sujeita a um viés de comunicação então assim eu tento traduzir da melhor maneira essa interpretação e a forma como ela é interpretada eu acho que tem impacto mas não conheço nenhum estudo que demonstre ou que tragam dados informações sobre isso de uma forma mais universal né mas eu diria que só o fato de você olhar a judicialização na saúde o que é a judicialização da saúde se não também a forma como a gente interpreta a ideia do direito né bom todos tem direito então tá bom mas quando eu judicializo uma ação uma ação que o tratamento custa vinte e tantos milhões de reais e o juiz diz cumpra-se de algum lugar no meio antigo o cobertor é curto né então eu acho que tem essas questões que estão aí no debate mas eu desconheço especificamente nessa relação que você falou né de efetividade que é de impacto e o ato normativo eu desconheço algum estudo sobre isso apenas em termos de percepção do impacto disso né que é que você certamente tem muito mais do que nós né eu lembro de discussões da aprovação da pactuações na CIT né na comissão entre gestores de partite sobre incorporação de medicamentos etc os valores às vezes eram valores de 3 milhões 4 milhões então esses 22 milhões já impactariam por exemplo uma o ingresso de um medicamento para toda todo o território nacional né provavelmente exatamente então e a uma roupa de incorporações é outra né quer dizer assim você tem uma pressão da indústria você tem uma pressão de determinados pacientes né pessoas que vivem para a incorporação de determinadas tecnologias mas que estão cada vez mais caras né e muitas vezes ainda em fase de teste você não sabe a efetividade né concretamente né principalmente no campo né das pessoas que tem alguma doença rápida né você tem um N tão pequeno que como é que você acompanha a longo prazo e tem certeza né que aquilo realmente é efetivo para a pessoa é muito complexo é uma complexidade muito grande né mas de uma maneira geral eu diria isso né hoje a própria judicialização na sala que te põe em questão a própria organização do sistema de como ele foi pensado né aí eu tenho dois reguladores eu tenho o poder executivo regulando o judiciário regulando isso não foi pensado uma formação da política mas tem né então como que isso agora você vai ter que criar mecanismos de correção de isso e acho que um dos principais caminhos é por exemplo da transparência as filas alguém sabe o tamanho realmente das filas a gente não tem transparência né dessa informação ainda né mas estamos trabalhando para que isso possa se concretizar perfeito obrigado Kathleen o José Henrique Lavocar Galvão você pode fazer a sua questão bom dia professor bom dia palestrante gostaria de agradecer primeiramente pela palestra e pelo dia de hoje as duas palestras foram muito oportunas para transmitir para nós estudantes a aflição e a angústia do trabalho do regulador no setor da saúde eu pergunto como é que é como é que era esse exercício antes da portaria de consolidação como é que era o nível desse drama antes da portaria de consolidação porque hoje com a consolidação ainda continua um trabalho bastante aflitivo assim entre riscos e prioridades antes da consolidação cada área gerencial né de cada programa tinha lá a relação das suas normas né talvez dado a quantidade de normas exauridas né que foram revogadas não tivesse nem consciência né da existência mas você tinha ali um conjunto de normas que regiam e se implementava aquela política a facilidade aspas né por assim dizer é porque quando eu queria revisar a política do programa eu pegava uma norma única que estava ali eu vou revisar sei lá portaria 3403 tá ali né na GM não o que você vai revisar né na consolidação é o financiamento é a organização aí você já tem que começar a pensar numa outra lógica que não é o seu quadradinho só que a administração pública continua operando nos quadradinhos entende a gente não está organizado como está né refletido na norma quando eu quero pensar transplante eu tenho que juntar né e eu tenho que saber que está em três né não está em uma né porque eu sinto o caso do transplante porque ele era só uma portaria era um regulamento técnico e aí quando veio a consolidação ele foi dividido em três e isso dificultou muito e dificultou muito também para o poder judiciário né no uso né da consolidação mas era assim cada equipe gerencial sabia o seu arcabouço e na hora de avaliar monitorar olhava para aquele conjunto de nomes não eu diria que não é muito diferente de hoje só que há esse estranhamento essa dificuldade de na hora de usar né talvez seja por uma mudança de cultura ainda necessária mas eu acho que também há outros mecanismos e o professor Márcio vem discutindo isso talvez possa até depois compartilhar com vocês né a gente vem pensando na forma de tornar de mais fácil o uso né as consolidações e que as pessoas consigam ter hoje é mais fácil com as tecnologias você pode criar hiperlinks os mecanismos diferentes que você pode trazer né de inovação no sentido de inovação para o uso da consolidação não de inovação da consolidação isso não pode tá bom muito obrigado de fato né esse é um tema que tem tem corrido os corredores né do ministério desde 2007 pra 17 pra cá né e tem dois espero né que duas soluções apresentadas neste ano de pesquisa possam pelo menos ajudar a dar um pouco mais de ordem a isso né que é um site de versionamento e rastreabilidade das normas que permitiria uma melhor visão geral de todas mas talvez uma alteração que estará sendo proposta agora no próximo mês que é acho que você não deve já falo aqui em público que é do projeto da Fiocruz em que se faz da portaria de consolidação número 2 um guia de medidas de implementação daquelas políticas então a própria estrutura das políticas já referiria as medidas de implementação contidas na portaria de rede na portaria de sistemas na portaria de financiamentos etc e tal e isso pelo menos do ponto de vista do judiciário facilitaria muito a entender onde que estão distribuídas as temáticas de uma mesma política de saúde então tem essa proposta que deve estar sendo entregue agora no mês que vem enfim espero espero que seja bem recebida pelo ministério porque tem um único objetivo de esclarecer melhor a estrutura da consolidação mas em termos normativos para que nós não fiquemos dependendo somente de sistemas de informação de sites de coisas desse tipo a própria norma já se explique por si própria eu gostaria de passar então a palavra a Maria Eduarda Lemos Bom dia doutora Ketlen tudo bem? Bom dia professor e bom dia aos colegas também e eu quero eu quero voltar um pouquinho na palestra anterior sobre os leitos de UTI porque tem algo que me incomoda um pouco a gente teve já existia esse problema mas na pandemia a gente teve o agravamento da questão da judicialização desses casos as pessoas recorrendo ao judiciário para poder tentar tentar chegar nesse direito então eu queria saber se existe além desse esforço de transparência algum esforço relacionado a normatização de forma que não seja necessário pedir essa tutela do judiciário especificamente sobre leitos ou em geral para outras acho que o doutor podia expor para as demais demandas transplantes etc eu vejo muito na questão das UTIs mesmo porque o Brasil tem um número muito grande de UTIs proporcionalmente os nossos leitos de UTI a gente tem maior número de leitos de UTI do que alguns países da Europa e mesmo assim a gente sofreu muito com isso na pandemia a gente sofreu muito com a falta de leitos que estava sendo necessário com certeza mas não era o Brasil não era exceção nesse sentido eu só quero dizer que a Priscila levantou a mão não sei se a Kathleen como teve uma relação se a Priscila puder então também participar dessa conversa Kathleen parabéns extraordinária sua apresentação estou ávida pelas normas consolidadas inclusive foi uma das minhas dificuldades nessa no início dessa minha pesquisa não sei se você quer falar algo dessa pergunta mas a gente tem a realidade da escassez de recursos não são suficientes os recursos para atender a demanda um dado que eu levantei durante até a apresentação nós hoje temos dois milhões e meio de ações relativas à saúde e a metade dessas ações correspondem às demandas referentes a leitos de UTI se empreendêssemos esforços todos os esforços e todas as políticas públicas existentes fossem voltadas somente a leitos de UTI não cobriria a demanda então é claro que uma política pública ideal como tem na Europa seria algo muito longe da nossa realidade nós temos essa divisão tripartite os municípios tem maior condição acho que os gráficos não deu para falar muito sobre os gráficos mas os municípios têm menor judicialização da saúde eles têm até por incrível que pareça maior condição de atender as demandas em relação a leitos de UTI na situação regular na pandemia nós vimos o inverso porque houve uma sobrecarga de saúde e o caos por uma situação excepcional na demanda comum ordinária os municípios têm maiores demandas em relação a medicamentos e procedimentos comuns na saúde básica atenção primária e situações não são situações de emergências mas que não demandam internação e utilização de leitos então as políticas públicas são voltadas para atenção primária a maioria agora os estados e o DF já é outra realidade o DF hoje ele comporta ter uma sobrecarga em razão do entorno então depende da estrutura da unidade da federação das demandas geográficas populacionais e da quantidade de varas instaladas também que seria outra coisa outro dado a se considerar agora a gente tem escassez de recursos para atender total a demanda por isso que também eu fiz aquela consideração o juiz deve atender na medida do possível o pedido tem que considerar as questões financeiras econômicas e enfim é muito difícil não demandar a gente não tem esse ideal ainda enfim é só uma consideração ainda utópica até mas na nossa realidade ainda não é possível políticas públicas que atendam esse ideal para garantia desse direito constitucional fundamental acho que não é possível na totalidade eu vi que tem muitos esforços no Distrito Federal para a atenção da saúde pública achei até extraordinário acho que o professor comentou agora que o que o judiciário afeta né até essa aplicação né de todos os a saúde pública ela fica essa interferência do judiciário ela ela mina né até a atuação do poder público né porque não se conhece a realidade na sua inteireza né mas enfim são muitas discussões mas acho que a gente não tem condição de atender a demanda da saúde na sua totalidade vou dialogar um pouco com as duas né com as perguntas e o que eu consigo atrás né veja normas elas podem ser sempre aprimoradas elas têm que ser aprimoradas a luz do problema e da análise desse problema acho que a questão da gestão de leitos ela ela extrapola para além da quantidade da oferta ela passa também pela regionalização do sistema social passa pelas desigualdades da distribuição né dos serviços dos equipamentos de saúde com uma forte concentração na região sul e sudeste enquanto que principalmente a região norte e nordeste hoje você tem uma escassez dessa oferta com dificuldade inclusive de alocação de recursos humanos e não é só na atenção primária a alocação de recursos humanos também atenção especializada também essas determinadas regiões do país né então eu posso ter em termos numéricos né em termos de leitos eu posso até estar igual ou até melhor que alguns países da Europa mas a distribuição é desigual então eu tenho regiões que são melhor atendidas e outras que não e tem também a prática médica né então assim particularmente recentemente vivenciei acompanhei um caso que o médico insiste que mobilizou uma UTI aérea conseguiu mobilizar uma UTI aérea para desmantar o paciente o paciente não precisava não precisava de UTI ele precisava de uma hemodiálise só que ele ele estava num hospital de pequeno porte com poucos recursos de diagnóstico né poucos recursos de tratamento o médico queria tirar daí e pôr no UTI de qualquer jeito né e a família não concordou e a hemodiálise resolveu o paciente está vivo está andando então assim tem uma questão da prática médica então não é assim uma norma vamos colocar mais leito e está resolvido não é né então o que acontece não estamos debatendo descrevendo e pensando o problema com todas as suas causas então quando a gente fala identificar o problema não é só o problema falta leito por que falta leito e responder realmente em profundidade essa pergunta né onde falta leito não é em todo o país né como a Priscila falou e o sistema ele é tripartite não é responsabilidade só da União tem papel dos estados tem papel dos municípios então esse é um tema que merece um debate aprofundado merece explorar as causas desse problema para que as normas reflitam melhor as soluções encontradas porque senão vai ficar é mais nova mais nova mas ela está refletindo uma possibilidade de resolver realmente considerando as causas do problema porque quando a gente estuda né e aí eu falei sobre isso mas assim quando eu vou atuar sobre um problema eu não atuo sobre o problema eu atuo sobre as causas então eu quero eliminar ou reduzir as causas que acarretam aquele problema ou eu atuo sobre as consequências do problema que é quando eu vou mitigar né e aí sim eu atuo sobre o problema mas então porque se eu simplesmente limito dizer falta de leito dizer que eu colocar mais leitos vai resolver provavelmente não tem toda um outro outras questões que precisam ser analisadas precisam ser consideradas para que eu mude comportamentos e para que a atividade limitatória do Estado possa incentivar novos comportamentos novos padrões para daí sim eu gerar uma mudança sobre o problema então eu diria assim temos que olhar mais profundidade né descrever melhor realmente as causas desse problema para sermos mais assertivos na hora de traduzir isso obrigado obrigado Kathleen e Priscila né por ter permanecido na palestra nos ajudou muito eu nós temos vamos encerrar com mais uma pergunta a do Thiago Moreno Paranho bom dia professor bom dia com o mestrante vocês me ouvam bem nossa pergunta é é o seguinte a senhora falou muito sobre esforço para análise e coalizão de atos normativos anteriores depois da consolidação dessa nova consolidação a minha pergunta é existe algum esforço no sentido de padronizar ou organizar os atos normativos praticados depois dessa consolidação ou seja os atos normativos praticados de hoje em diante existe uma preocupação dos entes emitentes desses atos normativos para que as normas façam sentido entre si ou então deveria existir essa preocupação existe tem todo um movimento que é de que vem sobre né a bandeira de análise de impacto regulatório né com a entrar o pleito do Brasil ao OCDE né de entrada no OCDE ele tem que cumprir determinados requisitos e um deles era que ele implementasse antes de você propor uma norma ou quando você for revisar ou revogar uma norma você faça uma análise do impacto regulatório a ideia por trás é porque você considere o que você já tem de estoque normativo e de simplificação né quer dizer assim você olhar para aquele problema e tomar uma decisão subsidiada de se realmente a atividade regulatória será por ato normativo ou se será de alguma outra forma eu posso fazer regulação de outras formas eu não preciso regular somente por ato normativo então o decreto não explicita tanto isso mas todo acabou-se teórico né da atividade regulatória do Estado de análise de impacto regulatório ele traz isso né eu posso regular curados normativos e não normativos e isso veio crescendo né começou com as agências reguladoras que elas já são obrigadas e agora o poder executivo como um todo né então todos toda a administração pública federal entidades e colegiados subordinados devem fazer análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório e isso está vigente desde outubro de 2021 então eu acho que é um processo passo a passo incremental né mas que vem ocorrendo sim imagino que a gente vai levar também um tempo pra ver isso refletivo né como eu falei né e o professor Márcio também falou né a gente quer ver tudo na norma acho que um pouco por essa insegurança né esse linear entre segurança jurídica e eficiência da política pública mas já tá colocado precisamos pensar numa simplificação normativa precisamos pensar numa nova novas formas do estado regular eu acho que essa é a discussão que principal que essa agenda de impacto regulatório traz desafio pra burocracia brasileira o professor Márcio tá desligado o seu microfone obrigado 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 é assim as pessoas não às vezes também é importante entender né que a administração pública é um ser complexo não é algo que possa ser pautado por uma decisão autoritária que defina claramente como que será a produção de uma determinada norma mesmo a estrutura administrativa quando propõe uma norma gostaria que fosse diferente mas como passa pelo olhar de muitas pessoas às vezes tem que se aceitar uma posição de algumas pessoas que seriam contrárias ao princípio para salvar a norma então isso acontece também no congresso nacional acontece claro que muito mais talvez na administração pública porque produz muito mais normas em mau número do que o congresso nacional então é sempre um processo de constante construção e constante evolução acho que esse é o ponto principal então eu fico muito feliz de nós podermos ter tido essa visão de dentro de como que a secretaria de atenção especializada saúde ela tem lidado com essa melhoria da estruturação do sistema único de saúde em termos normativos também eu lembro que durante a consolidação existia sempre uma dúvida sobre se se recomendaria para o ministério retirar todas as tabelas das normas eu sei que isso é uma discussão presente e o entendimento era de que efetivamente não faria sentido que as tabelas estivessem nas normas se pudessem estar dentro de um sistema confiável de disponibilização transparente mas não é uma opção e nem é uma opção do ministério ter esse sistema do dia para a noite então mesmo essas opções que às vezes tem uma justificativa clara sob o ponto de vista normativo elas tem dificuldade de ser implementadas e durante o processo de consolidação quando vinha uma área técnica que dizia não quero que a tabela ingresse na consolidação a posição do gabinete ministerial era de aceitar porque mesmo que isso gerasse um descompasso em algumas áreas ter tabelas de procedimentos etc constantes da consolidação e outras áreas não e isso mostra como que o produto normativo realmente é uma linguiça uma salsicha que está lá sendo produzida com vários ingredientes e momentos distintos então eu fico muito feliz que foi muito importante essa sua contribuição Kathleen e eu acredito que o trabalho da açaí certamente repercutirá em uma melhor transparência e compreensão tanto pelo judiciário quanto pela academia quanto pela sociedade em geral e os gestores do sistema único de saúde acho que esse é o principal objetivo que a saúde seja efetivamente melhor protegida e como sempre se costuma dizer em aulas de direito regulatório não adianta formular o direito nas constituições é importante que ele seja efetivado por medidas de administração das leis sem isso o direito não é protegido em última instância então Kathleen eu queria deixar as últimas palavras para que nós possamos logo em seguida encerrar o evento Bom, só agradecer mesmo foi ótimo estar aqui com vocês essa manhã as perguntas foram excelentes enfim espero ter contribuído um pouquinho com a visão da administração pública a gente quando está estudando não tem uma noção do tamanho que é a máquina pública brasileira mas estamos à disposição também para qualquer dúvida vem sendo divulgada e palotinamente Perfeito muitíssimo obrigado Kathleen e com isso encerro a sessão vou encerrar a gravação nesse momento